Meu nome é Silas Henrique, sou cantor e compositor e queria apresentar pra vocês uma canção inédita chamada Deus Sonha Por Mim Essa música, a inspiração foi o testemunho de dois grandes irmãos amigos meus Um é o Nilo Carioca, que é meu líder no projeto Ponte do Samba Gospel e o outro grande amigo é o irmão Eric que é um dos líderes também ali do Ministério Atletas em Adoração do qual eu tenho o privilégio de às vezes estar fazendo parte junto com eles ali na Igreja Batista e essa canção eu queria dedicar a eles, ao testemunho de vida deles também a meu amigo Nicolas, a amiguinha, Rodrigo Góes espero que vocês se identifiquem com a música, beleza? Vamos lá? Quando era criança pensei, quando crescer quero ser como meu pai Ele abre o nome dos seus sonhos pra sonhar os meus Pois assim quem ama faz Quando era criança pensei, eu tenho sonhos a realizar Então permiti que o meu pai celeste sonhasse em meu lugar Deus sonha por mim Deus sonha por ti Deus sonha por todos ao nosso redor Deus sonha por todos ao nosso redor Basta confiar e seguir Quando era criança pensei, quando crescer quero ser como meu pai Ele abre o nome dos seus sonhos pra sonhar os meus Pois assim quem ama faz Quando era criança pensei, eu tenho sonhos a realizar Então permiti que o meu pai celeste sonhasse em meu lugar Deus sonha por mim Deus sonha por ti Deus sonha por todos ao nosso redor Basta confiar e seguir Deus sonha por mim Deus sonha por ti Deus sonha por todos ao nosso redor Basta confiar e seguir Eu era criança e vi a esperança na luz No olhar do meu pai No olhar do meu pai Sentia toda a proteção No abraço e em cada oração De minha mãe Deus cuidou de mim E sonhou por nós E estamos aqui Deus sonha por mim Deus sonha por ti Deus sonha por todos ao nosso redor Basta confiar e seguir Deus sonha por mim Deus sonha por ti Deus sonha por todos ao nosso redor Deus sonha por ti Deus sonha por todos ao nosso redor Deus sonha por todos ao nosso redor O sonho é por mim Valeu galera, um abraço!